e eu vou ficar meto na mão nas coisas dos outros vem daqui ó vem aqui atrás deixa eu ligar o óleo de águia aqui agora a não é possível esse aí tá vendendo dentro da mansão dentro da mansão aqui foi ali na ali dentro ali no na mansão né ali na mansão lá o carro lá o carro tá vendo tá vendo tá depois de marca livre é aqui ó e aí o ele tá trancada que ele vai sair e só tem a saída lá do outro lado vai 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 eu vi ele tava ele tava no cantinho do portão esperando a gente passar velho Ele já dorme uma puta. Tô vendo ele, ó. Capotou, velho. Não é possível. Quase capotou, desgraçado. Copom, pinote, copom. Nem tenta, móvel. Nem tenta. Vai, vai, vai. Nem tenta. Nem tenta, vai. Nem tenta. Desce, 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 desce. Desce agora, vai. Vai, desce. Desce. Vai, maluco. Tá travado, vai. Vai, desce, maluco. Você não vai conseguir. Vai, maluco. Só fecha, só fecha, só fecha. Só fecha aí, deixa ele ficar se batendo até quebrar o carro. A gente não vai parar com essa merda aí. Só trava a saída, deixa ele ficar se batendo até quebrar o carro. Vai, maluco. Esse cara não sustenta, né, mano. Mas como ele veio pra cá e não viu a barca atrás dele, mano. Vai, maluco. Não, mas esse daí ele tá forçando de propósito. Não, mas esse cara aí, mano, ele tava morto na nossa viatura. Vai, maluco. Vai, maluco. Vai, maluco. Vai, quebrou o carro. Vai. Vai, sai daí, maluco. Entendeu já, playboy. Vai, maluco. Vai sair do carro não? Vai, maluco. Vai, maluco. Sai dessa porra. Ele é alienígena, mano. É alienígena esse cara aí. Tô falando pra vocês, mano. Ele é alienígena, não adianta. Vai, maluco. Se vocês matarem ele, vocês vão ver. Ele não vai morrer, velho. Alienígena. Poxa mal bravo agora. Tá vendo, ó. Ele não morre normal que nem os outros, ó. É alienígena esse cara aqui, ó. Ih, eu que fiquei escateado agora. Ó, tá vendo ele? Ele é alienígena, mano. Desgraçado. Ah, por causa de três embaziada. Vai tomar no cu, mano. Já chama o bravo aí, rapaziada. Pra mim, ele tá em pé aqui na minha frente. É, eu tô... Não, eu tô revistando ele. Chama o bravo aí já, com brevidade já. Calma aqui. Desgraçado, mano. Já peguei o ID dele já, ó. Tá no chão aí, vagabundo. Já liga o coca-light aí que ele vai fazer isso aí, velho. Porra, já dei ligado. Que paia, né, mano? Perdeu, perdeu. Mano, o cara perdeu por fazer. Rapaziada, eu sei que vocês me entendem. Ele deixou o corpo aqui e a alma dele foi pra lá, entendeu? Tem problema não, deixa a alma dele lá. Ok, vocês tão vendo aqui.